Filma agora, Sony MC2500 Linte da Filma agora Muito conservada HDMI USB Cartão de memória Avia Bateria de longa duração, mais de 5 horas Fone de ouvido, remote Entrada de energia Funciona direto na energia Bateria de longa duração, mais de 5 horas Fone de ouvido, remote Bateria de longa duração, mais de 5 horas Fone de ouvido, remote Fone de ouvido, remote E o que é o Evangelho? E o que é o Evangelho? Amém. Eu souviens, eu souviens, eu souviens, eu souviens.